Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa às 11 horas da cerimônia de apresentação de cartas credenciais de embaixadores de 22 países aqui no Palácio do Planalto. Às 11h30, Dilma recebe Angel Gurria, secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Antes de se encontrar com a presidenta, o secretário-geral da OCDE participa com os ministros da Fazenda, Joaquim Levi, e do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, do lançamento dos relatórios da Organização sobre o Brasil. Esse evento vai ser lá no auditório do Ministério da Fazenda. A OCDE é uma organização internacional que promove políticas públicas e da qual fazem parte 34 países. O Brasil integra o grupo de países considerados parceiros-chave, ao lado de China, Índia, Indonésia e África do Sul. Voltando à agenda da presidenta, às 4h da tarde, Dilma se reúne com o ministro das Comunicações, André Figueiredo. Luana Karen, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto